Se eu pudesse comandar o tempo... Eu teria feito tanta coisa diferente. Eu sei quem você é. Senta aí. Ouviu, patrão? Senor. Meu nome é Senor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão. Você deixa lá fora. Segue as negociações pela rendição do sequestrador Fernando Dutra Pinto. Mas eu vou resolver e isso acaba hoje. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil dá o mundo inteiro. O sequestro de Silvio Santos... Até a concorrência tá falando de você. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Eu fiz pra você. Obrigado. Na televisão, bandido, mocinho mudam de lugar o tempo todo. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá. Você tá na TV. Isso aqui é realidade. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Como é que é? A palavra é a única coisa que nós temos. Não! O que que autorizou? Sai! Agora aqui é o show, Fernando. E você faz baixo. Abaixe essa arma! Fernando! Fala comigo! Calma a boca! Gabinete do governador. Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo.